Vida Já era tempo de me libertar Dessa tristeza que existia em mim Eu não consigo nem acreditar Que eu pudesse sofrer tanto assim Encontrei você, comecei a amar Hoje sem viver Nesse embalo louco vamos entrar Vida, te quero pra mim Vida, espere por mim Vida, te quero pra mim Vida, espere por mim Vida, te quero pra mim Vida, espere por mim Vida, te quero pra mim Vida, espere por mim Curtir a praia no sol de verão No voo livre, céu aberto, voo Um videoclipe na televisão De wave, break, funk e rock and roll Encontrei você, comecei a amar Encontrei você, comecei a amar De wave, break, funk e rock and roll De wave, break, funk e rock and roll De wave, break, funk e rock and roll De wave, break, funk, rock and roll